Olá pessoal, hoje estou aqui com essa consumilé, ela é de cliente, bom, ela vai nível 2, eu vou abastecer aqui, deixa eu dar uma organizadinha no sabão, o sabão que eu estou utilizando é brilhante, tá bom, coloquei só um pouquinho aqui a da cortezinha, já chegou no 2, até um pouquinho assim, e o amaciante é um biju magia, eu enchi o dispenser, fechar, nível 2, roupa é colorida, vamos ligar sem enxergar o extra, sem consumo amaciante e turbo lavagem. Bom gente, eu também esqueci, deixa eu pegar o vênish, gente, esse daqui é o meu vênish, o vênish resolve, tá, vamos colocar um pouquinho lá, na máquina, eu coloco só um pinguinho aqui, ó, porque ele cai lá atrás, aí não é tanto, não dá nem para tirar direito por aí, tá, e ela está enchendo, você viu que aquele pinguinho que eu coloquei, gente, foi insuficiente, esse daqui é o meu vênish caseiro, mas é o mesmo, também resolve, deixa ela começar a agitar, aí eu coloco, olha a espuma que ele faz, ele é bom também, ajuda a limpar, o gente começou a bater, agitar, e aí tem uma agitação com o valor bom, não precisa ela por 3, porque foi insuficiente, depois eu coloco mais, tá, só um pouquinho, vamos colocar 1, 3, porque essa vai ser insuficiente, tá, como ela vai ficar a noite aí trabalhando, gente, depois eu vou ver o que eu vou selecionar, o nível não vai dar, não vai esforçar ela, eu vou passar por 3, pode colocar, vou colocar mais um pouquinho, agora eu vou colocar mais um pouquinho de sabão, que a minha mãe pediu, vamos lá, tá meio empedrado, mas é assim mesmo, aí, gente, ó, ficou assim, ó, cheia, sabão brilhante, amaciante, bom, biju, magia, os dois abastecidos, o que é isso que tá caindo, eu achei que era o amaciante, que eu sempre passo um pouco do nível, eu sempre, quando eu coloco com uma mão só, que eu gosto, eu acabo fazendo cagada, acabou, você quer usar o meu? Então, eu tenho. só um minutinho aí, pessoal, bom, gente, voltei, ela já tá quase dando nível, aí, deu? Bom, gente, ela tá batendo, esse nível é o ideal, três roupa colorida, molho curto, lavar, enxaguar, centrifugar, função amaciante e turbo lavagem. Gente, eu coloquei as minhas oito bolinhas que eu tenho, tudo ali, aqui minha mãe vai deixar umas roupas de molho, aí eu coloquei um homem que eu comprei, gente, esse daqui, ó, proteção de um quilo. Bom, gente, esse armarinho é o que tá, as minhas coisas. Ali tá meu menu, plano, sabão de roupa de bebê, uma gororoba ali, e meus demais salones. Gente, inclusive, esse sif aqui, ó, eu amo ele pra limpar as máquinas. E aqui as coisas da minha mãe. Bom, gente, eu esqueci de colocar quando ela ia atingir o nível. se colocou uma meia aqui, deixa eu fazer o seu processo. Deixa eu guardar aqui. Ela tá em cima do banquinho. Ficou bem baixinho. Mas não tem importância. Ah, gente, eu esqueci de falar, eu troquei o adesivo da minha beira bloquê, tá? Esse é o adesivo novo. Então, tem aí o selo da CP. E aí, o selo da CP. O que é o que é? Informe? Bom, gente, só pra vocês não esquecerem, esse é o modelo antigo, modelo velho. Ó, deixa eu mostrar melhor pra vocês, ó, olha a régua. Essa daí é a régua maior. E essa minha aqui é a moderna, que é a régua menor. Tá vendo? Bom, gente, ainda ela tá aqui. Compreendedor ali porque o vidro dela tá descolado. E outro tá aqui ainda, esperando eu. Oi, Cons. Bom, aqui então tá a nossa Cons que nós estamos testando ela, lavando as roupas. Bom, gente, tem tirante lá, tem tirante lá, tem tirante aqui, ó. Tá. E ali. Gente, vou dar uma pausa pra mim pegar mais roupa. Só um minutinho. Bom, gente, voltei, tem tudo isso. Eu tô até me enrolando aqui que eu vou tomar banho. Eu vou deixar o vídeo pausado e ficar longo. Mas fazer o quê? Gente, eu não gosto dessa máquina. Eu não gosto dela. Gente, vou ter que colocar rápido que o meu celular tá dando carga baixa. Aí não vai dar. vixi. Ah, ele vai desligar. Gente, se não dá tempo de eu falar tchau, é porque o meu celular vai parar, tá? coloquei funcional assim, antiturbo lavagem. Aí, gente, eu vou ter que correr lá pro banheiro, tomar um banho, eu vou pausar. Tchau, tchau. Gente, eu voltei, agora eu vou falar pra vocês a despedida que eu vou sair agora. Bom, aqui tá muito frio, eu tô assim. Ela tá no nível 3, roupa colorida. Gente, depois, se der tempo, eu vou gravar a parte 2 dele, mas eu acho que não vai dar não. Então, é isso, gente. Espero que eu tenha gostado do vídeo e até a próxima. Tchau. Tchau.